E vamos trazer um livro não muito conhecido, que fala sobre espiritismo, mas detalhamente vai falar sobre Chico Xavier, pois o livro é esse aqui, O Espírito de Chico Xavier, psicografado pelo médium Carlos Baccelli, dentro do Espírito de Chico Xavier, trazendo a mensagem. Foi psicografado aproximadamente um ano após o desencarne de Chico Xavier, pelo médium Carlos Baccelli, que reside na cidade de Uberaba e trabalhou por mais de 25 anos junto do Chico. O livro tem 158 páginas, não está dividido em capítulos, são pequenos versos espalhados ao longo do livro. Em alguns momentos ele tem uma sequência um pouco lógica, em outros momentos não, mas ele traz em todos esses versos as mensagens, são importantes, que vão tratar de diversos temas. Eu trouxe aqui alguns, um pequeno resumo de algumas frases que o Chico Xavier passou através do Carlos Baccelli. A respeito da, uma das mensagens, um dos termos utilizados foi a respeito da casa espírita. Chico Xavier nos trouxe mensagens da importância de Jesus no Espiritismo, para voltar, para manter Jesus sempre como o ponto-chave do Espiritismo. Tem mensagens que dizem que o Espiritismo sem o Jesus não é nada. Também foi falado a respeito da elitização da doutrina, algo que realmente temos visto e devemos lutar contra isso, porque a verdadeira doutrina espírita, a verdadeira caridade, casa espírita, é aquela que é oferecida aos mais simples, aos mais pobres, aos que mais necessitam. Não que os de elite também não necessitem, mas as pessoas carentes, às vezes, já não têm o recurso material e se não tiverem o recurso espiritual também vão ter grandes sofrimentos. Então, ele reforça isso daí. Outro ponto, ainda a respeito das casas espíritas, os dirigentes, eles é que são responsáveis pelo ambiente da casa espírita e não os desencarnados. Então, Chico também traz essa mensagem. Ele trouxe também que, no futuro, a escola será uma grande aliada do Espiritismo, pois o amadurecimento intelectual e moral da criatura a aproximará das ideias espíritas. Ele também nos trouxe várias mensagens a respeito da pessoa espírita, onde ele relata que a realização dos pequenos deveres do dia a dia, com humildade e vigilância, são o que realmente importa. Ninguém precisa se sentir orgulhoso e realizar grandes tarefas. Faça o que é para ser feito todo dia, com humildade, tranquilidade e vigilância. Evitar o moralismo extremo. Isso daí também nos trouxe. Trouxe também a mensagem de viver com simplicidade, que é a mesma coisa que viver com sabedoria, pois todo bem material supérfluo é traduzido como uma carência espiritual. E também evitar os extremos da fé. Tanto a incredulidade quanto o fanatismo não são nada benéficos, só que o fanatismo é pior. Ele também nos traz mensagens para os médiuns. As mensagens dos médiuns dizem que eles não deveriam nunca assumir, nem de forma indireta assumir as autorias dos livros que eles psicografam, pois eles são apenas espelhos opacos que refletem com muita precariedade as mensagens que são enviadas. Então eles não conseguem transmitir claramente o que o espírito está querendo dizer. E também para os médiuns começarem devagar, sem querer já abraçar o mundo. Porque muitos têm feito isso, têm se apressado e estão perdendo grandes oportunidades de trabalho. Chico também nos trouxe mensagens de amor. Ele disse que o amor é a força que move o universo. Sem ele nada existiria. Sem o amor no coração não existe entendimento entre os homens. E o melhor exercício do amor se chama caridade. Também nos disse que amar não significa super proteger. Isso daí é algo que a gente também vê muito com os pais, fazendo com as crianças. Ninguém ama a gente mais do que Deus amou. E mesmo assim ele nos dá tarefas árduas, dificuldades que temos que passar e enfrentar com otimismo. Porque é para o nosso desenvolvimento. Então essas foram algumas mensagens de amor que ele trouxe. Ele trouxe também as mensagens relacionadas à ciência. Ele disse que a ciência hoje é extremamente materialista. Mas que no futuro ela se tornará espiritualista e será também uma grande aliada do espiritismo. Pois assuntos que hoje são apenas relacionados à fé religiosa, amanhã serão explicados pela ciência. Como a imortalidade, a reencarnação. Ele também disse que o preconceito que existe hoje da ciência para com a religião é tão ruim, tão prejudicial quanto o preconceito que a religião tinha contra a ciência antigamente. Outro ponto interessante da ciência é que ele diz, ele fala que ela mostrará o poder da oração. E no futuro o poder de cura da oração. E que no futuro as salas de cirurgia e os laboratórios serão substituídos por verdadeiros santuários de oração. Essas são algumas mensagens que ele trouxe de alguns temas importantes. E além disso ele também falou sobre ele próprio. Segundo as suas palavras ele percebeu o quanto pequeno ele era. Ele ressaltou muito isso, que depois que ele desencarnou e estava do outro lado, ele percebeu o quanto os espíritos tinham superiores a ele. Então ele fala muito sobre isso, com algumas mensagens muito bonitas, mostrando sempre a humildade dele. E também dizendo algumas coisas que ele trouxe, que ele lembrava de que quando ele era jovem, ele tinha muito medo de não ter nenhuma utilidade na vida. E que Deus se compadeceu dele e o promoveu a cisco. Ou seja, de nada ele foi promovido a cisco. E outra coisa que ele falou a respeito de quando ele estava encarnado, que ele se preocupava muito com os aplausos, toda aquela pompa que faziam para ele. Que isso era pior do que os xingatórios. Porque ele tinha medo da vaidade, de se deixar levar para esse caminho. Então quando ele tinha, quando as pessoas eram contra ele, isso o fortalecia. Pois ele tinha que ser mais humilde e se dedicar mais no trabalho. Daí tem umas frases também que ele trouxe no livro. Ele sempre manteve o bom humor até depois de desencarnado. Ele trouxe algumas. Que se a gente não tiver muita vigilância, acaba se convencendo que é o tal. O tal do bobo que realmente somos. Essa é uma das mensagens. E no final, quase no final do livro, ele ressalta que ele é um espírito como qualquer outro. Então ele também pode falar. Ele também pode transmitir a mensagem dele através de um médium. Qualquer que seja o médium, que esteja de coração aberto e apto por ouvi-lo. E talvez as pessoas achem inoportuno ele vir a falar porque ele já tenha falado demais quando ele estava vivo. Ele também adverte que ele reivindica o direito de ser livre. E de poder falar. Pelo menos depois de morto. Porque isso foi uma coisa que ele teve grandes dificuldades em vida. Ele nunca teve essa liberdade de ter um momento de paz e tranquilidade sozinho. Sempre tinha pessoas. Sempre tinha alguém ali junto dele. E questionando às vezes também tudo o que ele fazia. Bom, aqui é um pequeno resumo das mensagens. É um livro que não tem capítulos. Tem apenas essas mensagens que seguem uma lógica. Mensagens extremamente valiosas. Vai a cada um de nós pensar e perceber através do linguajar se é uma mensagem verídica de Chico Xavier. É claro que tem o médium que às vezes não tem, não consegue realmente captar tudo o que o espírito quis dizer. Mas de qualquer maneira é um livro com mensagens belíssimas. Em relação às notas, eu vou dar nota 5 para o entendimento do livro. 5 estrelas, né? 5 estrelas para o conhecimento que ele traz. 5 estrelas também para o entretenimento. É um livro pequeno com mensagens valiosíssimas. Que entretém a gente, faz a gente conhecer mais. É fácil de entender. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu! Obrigado. Obrigado.